MÚSICA 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 Alterar o meu astral Diglimar Numa linda serenata ao luar Vem pra ser meu trai Salve Salve os nossos Bambas e mortais O nosso orgulho Verdadeiro De janeiro a janeiro Só que o nosso encorra Não tem mais jeito Eu sou verde e franco Resente o meu banco Meu tremo imortal O meu camisa é muito mais especial Sem ano Sem ano Sem ano Sem ano Eu sou verde e franco E não tem mais jeito Eu sou verde e franco Resente o meu banco Meu tremo imortal O meu camisa é muito mais especial Axé Axé schön Road Axé Agora l aconda a nossa apliqueza Aponte na avenida Sou que eu não vou ar Sono fernandinho Sobre a profissão Eu louquei, dotei com justiça e maldade Oprimido, ouvi meu corpo desse lar E me foto lá no lago da manhã Eu fiz a buque, eu fiz a buque Parou meu passão, passa por isso Vou punir meu paz na sua espada Reluzir meu pavilhão Sublime, perfeito cenário Pra ser campeão do banco, semelhante Vamos tirar, tira a baiana Levanta a poeira, te exalte meus peços Matri a mangueira, come em teus braços Oh, nego, mas é você, você, você Vamos tirar, oh, nego, te exalte meus peços Matri a mangueira, come em teus braços Oh, nego, mas é você, você, você Muito louco, louco, morreu do ouro da Pina Geral, Mulheres guerreiras em seus ideais, Correu meu soco, deixei a cara de caixas e pendurei, Na saída do metrô eu recordei, e desisti meus carros, Bem, 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 doirinha, alteraram meu astral, Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal! Legenda Adriana Zanotto